ontem muita marca de bicho estrada tem que ter cuidado na hora de remover porque senão era nós estamos com essa freemont aqui agora vamos fazer o polimento dela lavar o motor está bem sujinho e vamos dar um trato aqui dentro dela hidratado no couro certo é o cobrado até bom sabe tá tão sujo não principalmente os bancos traseiros estão até tranquilo o filme do meu amigo joão e pense num carro legal cara isso aqui tem teto solar muito bacana tem um porta-treco em cima atrás eu acho legal porque ela é bem espaçosa né vai ter que os encostos de cabeça aqui com tela né muito legal bom que traz tá bem íntegro em termos de sujeira né o que é legal da freemont que tem a saída de ar-condicionado aqui atrás cara que legal um carro bacana sete lugares não é isso sete lugares mais eu tenho cinto ali cinto aqui então se não tiver carregando a lotação máxima porta-mala é gigantesco não termina ali atrás e aqui a série do ar-condicionado aqui em cima é muito bom carro muito família né aqui também tem os ajustes de temperatura tudo aqui ó separado lá de lá da frente é um carro um carro que eu considero luxuoso né tem muitos acessórios muitas funcionalidades bacanas entendeu e ela tá bem sujinha a gente vai fazer um polimento bem bacana nela e eu creio que em termos de pintura tá íntegra é mais é mais sujeira mesmo ele fez uma viagem há muito tempo com ela né então tem muita marca de bicho de estrada né tem que ter cuidado na hora de remover porque senão pode danificar a pintura tem uns arranhãozinhos aqui ó isso aqui tudo sai no polimento vai tirar tá tá conversando com meu amigo joão esse carro já teve um retoquezinho nos dois paralamas e no para-choque ela marca de tinta bem aqui ó que é tinta mesmo fosse cera saía e ela teve um retoque zinho uma besteirinha eu sei que também tem um esfumaçado aqui ó de já tomou um retoque zinho o paralama tá até íntegro bem íntegro aqui ó o para-choque tá com detalhezinho que depois a gente vai arrumar a gente vai só fazer um polimento hoje mas para-choque a gente vai arrumar você ver ó a gente tava conversando ó ó aqui já tá totalmente fosco o verniz aqui já acabou então foi feito um retoque aqui e o verniz já era ó então a importância de você ter mais de mais de pelo menos duas três camadas de verniz numa pintura eu acho que é bom demais tá por conta esses detalhes aí e é aqui tem um detalhezinho aqui ó a pintura o detalhezinho aqui também e aqui é mais sujeira o verniz bem fosco do para-choque esse para-choque teve um retoque aqui mesmo né eu e o jornais olhamos aqui isso aqui junto né é bom é isso aí pessoal é bastante conteúdo para vocês aí beleza vamos vamos trabalhar nessa freemont aí que é bacana esse carrinho vamos ver como que vamos aqui galera botou limpinho tomava na bichona aqui tá secando e agora a gente vai fazer os detalhezinhos né a gente fazer o colimento é mostrar um detalhe para vocês aqui ó algumas manchas aqui ó como é que a gente faz para tirar isso tá vendo a gente usa uma lixa quando é muito micro lixinha 1200 aí desculpa bicha 2000 tá isso aqui é muito mico tá vendo ó 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 pessoal com todos esses micro arranhões só uma passadinha de lixa 2000 sai certo vamos adiante daqui a pouco a gente vai fazer o colimento eu vou mostrar como é que fica essa área que quando a gente usa lixa ela fica meio embaçado mas aí com a massa certinha nossa massa número 2 a gente esfrega aqui no calmo e pode fazer o acabamento com a politriz ele fica top então segue aí galera que tem esse para-choque aqui ó é o mesmo caso ali do a parte traseira do carro que a gente fez um lixamento de leve com a lixa 1000 e a lixa 1200 não perdão com a lixa 2000 e aqui também vai ficar legal tá vendo esse para-choque infelizmente está com muitos marcados e a idéia é tirar pelo menos a maioria desses marcados a gente vai tirar uma lixinha depois fazer um polimento aí vocês vão ver que o antes e depois esse para-choque aqui galera aquele mesmo lugar que a gente lixou se dá pra ver aqui mas está embaçado porque nós lixamos né vamos ver se eu consigo achar um outro ponto aqui tá tudo igual aqui carro branco é mais complicado de ver mas a gente vai passar uma massa aqui na edição vou ver aqui se ficar claro eu coloco essa parte não só explico mas que a gente vai fazer vai passar passa a massa de polir número 2 aqui uma duas de mão aqui e essa parte vai voltar a brilhar de novo beleza pessoal vamos lá agora o embaçado de uma saída vamos passar aqui a segunda mão aqui isso a gente vai fazer pessoal no carro inteiro tá aqui eu tô fazendo mais para demonstração certo claro que tiver uma politriz aqui ela ajuda certo eu vou usar a politriz aqui para filmar para mostrar para vocês que aí fica difícil de filmar aqui tá pessoal mas é isso aí ó ou seja aquela mancha sumiu e o embaçadinho porque a gente lixou o verniz sai porque eu venho volta a brilhar tá vendo a massa de polir ela faz o verniz voltar ao brilho certo a pouco mostra pra vocês então o carro carro tá limpo tá certo tá seco a gente vai dar um grau agora fazer um polimento top aí para vocês aí depois a gente vai mostrar a parte interna da higienização do banco de couro a galera terminando aqui o nossa freemont aqui ficou muito bom tá de noite não dá pra ver bem né a bicha está espelhando legal vamos ver se eu peço para o meu amigo joão amanhã tirar uma foto já de dia e aí vai dar para ver melhor então o polimento aqui tá concluído ficou muito legal beleza pessoal depois vamos ver se a gente consegue um lugar mais iluminado aqui ainda à noite que vou entregar o carro para ele daqui a pouco para a gente poder fazer uma gravação melhor fala galera bom já tá de noite mas dá para ver mais ou menos aqui ó olha o aspecto desse banco aqui ó o banco de couro limpo ele tem um tom fosqueado tá e o couro ele ele é ele é mais maleável certo então seja é às vezes o pessoal usa produto que deixa o couro brilhando daqueles aspectos mais engordurado mas na verdade esse aspecto engordurado pessoal mostra que o banco está sujo tá é então seja muitas vezes tem pessoas que é uso banco de couro e tudo mais e esquece né de lavar ah não mas eu gosto de um aspecto mais brilhoso beleza você pode até passar um produto que deixa ele mais brilhoso mas primeiro você tem que limpar até ele até o aspecto voltar ao original né o couro original que ele é fosco tá né principalmente esses coros né mais modernos eles eles têm um tom mais fosqueado né então fica essa dica aí eu vou deixar um link aí nesse vídeo vídeo é de um vídeo que nós fizemos da limpeza do banco de couro do focus e aí você vê lá algumas dicas usando produto caseiro e tudo mais não vai ser né não vou fazer essa essa explicação nesse vídeo até porque a gente tá corrida aqui com esse carro aqui então pessoal assiste esse vídeo aí se tiver alguma dúvida deixa nos comentários que a gente esclarece aí beleza pessoal então é isso o forro de porta bem um tom bem fosco bem fosqueado bem limpinho tá vendo então a gente ficou toda a gordura do dos forros de pó do painel desse couro também que é tá no forro de porta e tava bem brilhoso bem gordurado tá bem sujo né só pra vocês terem ideia olha a cor do pano a cor do pano né então ele começou a sair mais limpo agora mas olha a cor da água do balde então seja pessoal muita sujeira tá certo então é isso aí queria mostrar esse carro pronto Getro serviço automotivo olha só Bruno você tinha pedido pra gravar um vídeo pra você do da minha frimão como é que ela tava até hoje então ela tá perfeita viu super indico Bruno fez um excelente trabalho no meu carro fez um polimento cristalizado perfeito acabamento interno dele ficou perfeito olha só olha só Bruno como é que tá ainda tudo novo acabamento perfeito super indico a Getro viu higienização interna dos meus bancos de couro parte interna do carro toda perfeita o trabalho viu indico a Getro Bruno fez um excelente trabalho olha só Bruno como tá ainda branquinho até hoje e olha que já tenho acho que 5 meses né e eu uso esse carro diariamente então super indico tá toda nova ainda olha só Bruno o acabamento ainda do para-choque eu tô precisando levar aí pra você de novo viu Bruno pra você dar outra geral nela pra mim então super indico aqueles que tiverem interesse o Bruno faz um excelente trabalho a Getro tem várias indicações aí de serviço automotivo muito bom parte interna perfeita do carro o acabamento ficou perfeito o polimento ficou ótimo indico mesmo vou levar depois o Siena viu Bruno pra você dar uma geral nele pra mim tá e esse e esse farol meu pra você tirar esse embaçamento dele pra mim tá parabéns super indico a Getro viu